Música Olha só o que vem no lugar da máquina A caixa lacrada foi entregue no setor de protocolo de uma repartição pública federal em Florianópolis Quando o destinatário abriu a encomenda, veio a surpresa No lugar da máquina fotográfica de mil reais, estava um tijolo O homem que prefere preservar a identidade, comprou a mercadoria no site de uma rede de lojas conhecida em todo o Brasil Aproveitou o tradicional dia de promoção, conhecido como Black Friday, para adquirir o produto Era um presente de Natal para minha filha, eu estou com um tijolo aqui no lugar da máquina fotográfica E é uma falta de respeito com o contribuinte, né cara? Ao ligar para a empresa, outra desagradável surpresa Eles tinham 48 horas para me dar uma resposta, e hoje fazia 48 horas, eu entrei em contato com eles E eles simplesmente falaram para mim assim, Pedro, só vai ter alguma resposta na segunda-feira Algumas empresas chegam a duvidar dos problemas relatados pelos clientes Mas o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, garante a inversão do ônus da prova Isso quer dizer que quem precisa comprovar o envio e a entrega correta do produto é o fornecedor E não quem comprou a mercadoria Se esse produto vem por correio, vem por fax, vem por avião, vem de ônibus, vem de motoboy, não importa O que interessa é que garantiu que seria feita a entrega ao consumidor Então a responsabilidade é da empresa Casos assim acontecem por todo o país No fim de dezembro, no interior de São Paulo, uma consumidora também recebeu um tijolo No lugar de um smartphone que comprou em um site conhecido de vendas pela internet A transportadora contratada pela empresa é a mesma que despachou o produto do consumidor catarinense A semelhança das embalagens e do tijolo